Eu acho que o Bolsonaro é fascista, aliás eu tenho cada dia menos dúvida, né? Eu acho que um clã que é formado por um filho que diz que a democracia não é o melhor lugar para se fazer as mudanças. Um outro filho que diz que para fechar o Supremo basta um soldado e um cabo. E outro filho que se envolve até a raiz do cabelo com a milícia, né? Então, isso para falar dos três. E um pai que elogia torturador, defende a tortura, defende o regime militar não só no Brasil e educou os filhos com esses valores e faz política assim. Então, eu não tenho dúvida do que representa o clã e ainda são seguidos por um fanático que tem como guru alguém que diz que o problema do Brasil não é enfrentar a corrupção, mas acabar com os comunistas. Então, isso eu tenho pouca dúvida de como classificar. E eles estão num processo de fechamento do regime. A vergonha que a gente passou com a fala do Bolsonaro na ONU foi um negócio histórico de ataque, de raiva, de ódio, de política pequena. O cargo não cabe nele. Eu tenho pouca dúvida do que ele representa e do perigo que ele representa. Isso é um processo de fechamento, é um processo de ameaça da democracia e dê exemplos aqui do que eu estou dizendo isso. Quem votou no Bolsonaro não é isso. Tem um setor que é isso, que votou no Bolsonaro, e tem que ser tratado como tal. Que é isso, é a verdade, que acha, é isso, é o terraplanismo. Então, assim, tem um setor que é isso, mas tem uma massa de pessoas que votaram no Bolsonaro por um processo de crise da democracia brasileira, crise do modelo de representatividade que vem desde 2013. A esquerda não foi capaz de se unificar e apresentar um programa que superasse os problemas oriundos do próprio governo do PT. A esquerda errou para que a vitória do Bolsonaro acontecesse. O Bolsonaro não venceu só pelos seus méritos. O Bolsonaro vence por ser antipetista, mas existem outros antipetistas que não venceram, que não foram nada bem na eleição. O Bolsonaro ganha por se considerar, não por se considerar, mas conseguir ocupar o espaço do antissistêmico, do não político. E todos nós da política não conseguimos apresentar uma política que valesse mais a pena para esse povo. Não adianta, então, chamar essas pessoas que votaram no Bolsonaro, não por serem fascistas, mas por um desencanto, por uma desesperança, por um modelo de representatividade que eles não se viam de fascistas. Porque, na verdade, você tem 30% de um lado, você tem 30% do outro, e você tem 40% no meio, que não é muito inteligente esses 30% e esses 70% não. Tem 40% no meio que tem que ser disputado. Então, por exemplo, os setores evangélicos consideravelmente votaram em Bolsonaro. E eles são cada vez maiores nas periferias das grandes cidades. É uma população crescente, enquanto grupo religioso. Você vai tratar todo evangélico como se fosse bolsonarista? Não, você tem que entender por que esse campo evangélico, que é popular, caminha para o bolsonarismo. Que identidade? É preciso estudar, é preciso ler, é preciso ter sensibilidade, mas é preciso ter autocrítica nessa sensibilidade também. Então, acho que erra demais quando a gente considera todos que não estão com a nossa pauta inimigos. Eu acho que não é inteligente.